Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro entra em campo hoje às 9h45 no Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. No jogo mais importante do Cruzeiro até o momento da temporada. E hoje, com uma novidade, teremos árbitro de vídeo no jogo do Cruzeiro aí pela Copa do Brasil, Guilherme. O que você está achando aí dessa novidade? Acha que vai ser benéfico para o Cruzeiro? Com certeza, principalmente porque já há, por parte da diretoria do Cruzeiro, uma desconfiança muito grande em relação ao dono do apito nesse jogo, Wagner Heway, não é um árbitro que a diretoria do Cruzeiro gostou de ter sido sorteado para esse jogo. Inclusive, publicaram uma nota no site do Cruzeiro falando que esse árbitro era caseiro. E aí já vem toda a polêmica. No jogo do Flamengo também tem polêmica em relação à arbitragem. Então, essas semifinais de Copa do Brasil estão sendo marcadas por essas polêmicas de arbitragem. Obviamente que o VAR ajuda muito, o árbitro de vídeo ajuda, porque em alguns lances cruciais pode-se usar esse artifício de ver as imagens para ajudar o juízo. Os jogadores mesmo, eles falam com muita tranquilidade em relação a isso. Mas o futebol é jogado dentro do campo. Cruzeiro e Palmeiras não têm que ficar se preocupando com a arbitragem. Obviamente que esse é um discurso pré-jogo, mas lá dentro do campo eles têm que jogar bola, buscar o melhor futebol para conseguirem os gols e alegrar as suas torcidas. Mas você falou aí de polêmica, de semifinal, mas o Cruzeiro, olhando num geral, vamos olhar campeonato brasileiro, ele tem tido problema com a arbitragem, tem sido prejudicado, gols anulados. Garfado mesmo, a palavra é garfado. Então, eu acho que a situação do árbitro de vídeo hoje, Leandro, cria um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores, porque não deve ser fácil você lidar todo o jogo com o erro de arbitragem, como foi no último jogo, e ainda o juiz pedir desculpa. Complicado, né? Não, é complicado, claro, Breno. É sempre isso. Mas eu vou falar, Breno, para você, eu vou falar quando eu jogava. Sempre teve isso, polêmica. Desde quando eu comecei a jogar bola, sempre alguém tem que pagar o pato. Sempre é o juiz que paga o pato. Sempre teve polêmica? Sempre teve polêmica. Sempre teve vontade de correr atrás do juiz? Atrás do juiz, de querer pegar o juiz. E hoje, até com isso aí, na moda agora, vai ter polêmica também. Agora, beleza, quando vai para reclamar com o juiz, quando o juiz acerta, ninguém vai lá agradecer também o juiz. Ninguém fala, pô, bom trabalho, chefe. Ninguém. Por que isso também? O cara erra, claro que erra. Claro que o jogador fica chateado, a diretoria fica chateado, o torcedor. E quando o clube é beneficiado? Ninguém vai falar, pô, ajudou o Cruzeiro, ajudou o Atlético, ajudou a Média. Ninguém fala também. Então você acha que todos esses erros aí são erros comuns? Não, não é comum, é erro. Pois é. É o erro. Não tem nenhum tipo de intenção? Não existe aquela coisa que está prejudicando sol? Todo time já foi prejudicado aí no Brasileiro. Todos os times foram prejudicados. Eu acho que a gente levanta uma polêmica, vai dando tese, sempre nessa polêmica, na polêmica, e acaba esquecendo de falar do jogo em si. Eu acho que a gente tem que visar muito isso aí, visar o jogo. Errou, beleza, juiz, errou, acabou. Não vai voltar o resultado. Então, como você manda aqui no programa, vamos falar agora do jogo em si. Vamos falar mais de arbitragem. Não, esquece. E antes da gente conferir a escalação, então, do Cruzeiro e do Palmeiras para o jogo de hoje, eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa. Os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude, transformei o meu sorriso. Eu vivi uma experiência Sorrisos. E meu sorriso está do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procurem a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e façam um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Agora vamos conferir, então, a provável escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje. Está aí, Guilherme, eu acho que é sem surpresa nenhuma, né? Fábio, Edilson, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta. Aí tem uma dúvida. Barcos ou Raniel? A gente até comentou aqui, né, Breno? Esse é o verdadeiro Cruzeiro. Porque no Campeonato Brasileiro a gente observa que o Mano Menezes roda muito o elenco. A gente fala aqui de time alternativo. Mas esse é o verdadeiro Cruzeiro. É a escalação principal do Cruzeiro nos jogos importantes, principalmente das Copas, que o clube tem objetivado. A dúvida para essa partida é o Barcos na frente ou o Raniel? A gente já comentou aqui, eu já comentei. Acredito que o Mano Menezes vai escalar o Barcos, né? Por questão de experiência. Até mesmo para ter uma carta na manga para mudar o jogo no segundo tempo. A gente sempre tem batido nessa tecla. Então, surpreendente será se ele começar com o Raniel na vaga do Barcos. Mas aí é questão de estratégia. O Mano gosta de usar muito essa questão nas coletivas. E aí, então, vamos esperar uma hora antes do jogo para saber se começa com o Barcos ou vai de Raniel. E, Filipão, o que a gente pode esperar dessa escalação do Cruzeiro? Essa escalação é uma escalação que o torcedor já sabe de cor. Claro, com essa situação só do Raniel e do Barcos. Acho até que o Mano, por essa opção tática, deve colocar o Barcos. Mas a torcida do Cruzeiro, se for questionada, a maioria dela colocaria o Raniel. Mas o que a gente pode esperar dessa escalação desse time do Cruzeiro para hoje? É a escalação que o Mano considera titular, que a torcida conhece, como o Guilherme falou. É o time titular do Cruzeiro. No brasileiro, o Mano vem mexendo muito no time, mas é o time titular do Cruzeiro. Com relação à dúvida, Barcos e Raniel, hoje o momento do Raniel é melhor do que o Barcos, sem sombra de dúvida. Para a partida de hoje, ainda acho importante a manutenção do Barcos como titular. Primeiro pela bola alta, que o Barcos é um bom cabeceador. Então, ele pode ajudar a defesa. O Palmeiras tem uma bola alta muito forte. Então, na bola alta do Palmeiras, o Barcos pode estar ali para marcar os zagueiros do Palmeiras. E acho que o Barcos recompõe um pouquinho mais do que o Raniel. Ele consegue acompanhar ali até o meio campo. Quando o Raniel entra, ele incendeia muito o ataque. Mas na recomposição, então acho que o Barcos vai ser importante para a partida hoje. Mas, e falando taticamente desse Cruzeiro, Leandro? Você espera qual a postura desse time do Mano hoje? Lá no Allianz, lembrando que o Cruzeiro nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Esteve perto, né? Com aquele abril 3x0 ano passado, aí o Palmeiras empatou 3x3. Mas como é que você imagina esse Cruzeiro jogando lá hoje? Breno, eu estava até conversando antes do programa começar, né? E eu falei que hoje é uma prova para o Cruzeiro, né? Claro que não de respeitando a equipe do Flamengo. Mas hoje o Palmeiras tem uma maneira de jogar, né? O Filipão conseguiu isso. Jogando na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores. E com certeza é uma prova para o Cruzeiro. Hoje é um time também que está limbado. O time do Palmeiras, jogando dentro de casa com o apoio da torcida. Tem uma maneira de jogar em si. E o Mano tem aquela, sempre a dele, né? De aguardar um pouco. Eu acho que não vai sair disso. Ainda mais se tratando de jogando fora de casa. A pressão está para o lado do Palmeiras, que eles vão vir para cima, que sabem que é difícil aqui no Mineirão. Então, vai acalmar um pouco, vai aguardar, vai fazer o que fez com o Flamengo. Se ver que dá para marcar em cima, vai marcar. Se não, vai aguardar um pouquinho, vai sair nos contra-ataques e usar os seus jogadores de qualidade, que é o arrasqueiro, o Thiago Neves. Vamos conferir, então, a provável escalação do Palmeiras para esse jogo de hoje. Bom, coloca aí para a gente o Everton, o Mike, Marcos Rocha, reserva no time do Palmeiras. Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, reencontrando com a torcida do Cruzeiro, com o time do Cruzeiro. Tiago Santos, Bruno Henrique, Moisés, William, Borja e Dudu. Até porque o Felipe Melo está suspenso. O Davidson também está suspenso. Davidson também está suspenso. E o Filipão falou, Guilherme, na coletiva dele, que o Tiago Santos é o volante que ele mais viu, que marca bem. Ele nunca viu um volante marcar tão bem quanto ele. Então, quer dizer, vai ter um cão de guarda ali hoje no meio de campo. Com certeza o Filipão já passou a orientação para ele que cada enxadado é uma minhoca. Porque o Filipão gosta, de fato, desses jogadores com uma pegada na marcação. Gosta desses atletas que têm um ímpeto defensivo. Não à toa o Palmeiras melhorou muito a sua estatística na defesa. Não tem sofrido muitos gols. Mas tem uma dúvida nessa própria escalação que a gente colocou aí. O Filipão faz um mistério em relação ao Bruno Henrique e ao próprio Borja. Os dois estavam com lesões musculares. Não tem a escalação ainda definida. Então, pode ser que haja mudanças no meio. Eles não treinaram ontem com o time, né? É muito mistério. A situação do Bruno Henrique, pelo que a gente tem acompanhado, até com os amigos da imprensa de São Paulo, ela é um pouco mais agravada do que a do Borja. Então, pode ser que o Borja tenha essa oportunidade no ataque e o Bruno Henrique não jogue. Aí o Filipão tem que fazer uma mudança no meio campo. Mas os dois são dúvidas para essa partida de logo mais. Aí vai ser ruim, né, Leandro? Porque aí ele quase não tem nenhuma opção para escolher o Filipão. Tem só o Lucas Lima na reserva, se precisar, né? Difícil a situação do Filipão. É, até na entrevista dele, né, que na época, quando ele passou a última passagem, ele não tinha camarão, né? Camarão. É. E é hoje, não. Hoje o que mais tem é camarão. Como assim? É, ué. Jogador bom, né? Jogador bom, ele falou. É, ele falou que não tinha. Na última passagem, agora não. Agora está florido. Tanto que ele caiu, né? É, ele caiu. Ganhou a Copa do Brasil, mas o Palmeiras acabou sendo rebaixado. Hoje tem opções, várias opções lá. Pode escolher qual o camarão que ele quer comer lá, né? Bom, agora vamos dar uma passadinha na Ana Cláudia. Só não pode dar mole, né? Só te cortando, porque se demole, o camarão demole, a onda leva. É, tem isso. Ele me cortou para poder falar isso. Aí depois a Ana Cláudia reclama que eu não dou tempo para a Ana. Agora vamos dar uma passadinha na Ana Cláudia para ouvir a opinião dos torcedores do Cruzeiro. Depois dessa, deixa eu ver se eu consigo ler aqui os comentários. Tinha que ser, tinha que vir do Guilherme, né, gente? Vamos lá, então. O Ricardo Fontes comentou aqui que já que o Cruzeiro não priorizou o brasileiro, que tem que se doar ao máximo nos jogos pela Copa do Brasil e que não pode perder hoje. O Carlos da Cimento acha que vai ser 1x0 hoje. Marinho comentou que vai ser um jogo muito disputado, mas vai ser 1x0 para o Cruzeirão. A Zezinha de Betinho comentou que está confiante no Cruzeiro, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E quer saber, vou mandar para você, viu, Felipe? Se você acredita que o Cruzeiro pode ganhar os dois campeonatos, levando em conta que o Cruzeiro tem sido prejudicado pela arbitragem no brasileiro nos últimos jogos e que também agora na Copa do Brasil ele vai disputar contra times grandes do eixo Rio e São Paulo. Obrigado pela pergunta da nossa espectadora. Acho que o Cruzeiro está muito forte nas duas competições. O fato do Mano ter priorizado essas competições cria um clima de que o Cruzeiro precisa vencer alguma competição e o Cruzeiro tem um elenco, foi feito um elenco do Cruzeiro para ganhar títulos. Então, a gente vê Cruzeiro e Palmeiras hoje são as duas únicas equipes brasileiras que estão vivas nas duas competições mata-mata mais importantes que a gente tem, que é a Copa do Brasil e o Libertadores. Então, a montagem de elenco, tanto do Cruzeiro quanto do Palmeiras, foram feitas para ganhar título. E vejo o Cruzeiro com totais condições nas competições de entrar firme para beliscar uma dessas duas competições. Bom, nós vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora uma dica para você que está precisando de um óculos de grau, de uma lente de contato ou de um óculos moderno, bonito, com preço para lá de especial, procura aí a Ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar Original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Tá aí uma grande dica da Ótica Scala e o pessoal aqui já entrou no clima. Dá uma olhadinha aqui como é que o pessoal já está, todo mundo vestindo a camisa da Ótica Scala. Deixa eu ver o estilão. Olha o Filipão, olha que estilão, hein? Ficou estiloso, hein, Filipão? Olha aí, que faz, hein? Olha isso. Faz o hang-loose aí. Olha isso. Esse aí, então, isso é artista de cinema. Quem, quem, quem? Days of Washington. Days of Washington. Depois de 10, eu vou te falar. Agora, se você balançar um pouquinho a cabeça, a gente vai mudar para Steve Wonder. Vamos lá. Não, vamos lá. Tá aí, pessoal. Então, tá aí. Conferiram a dica? Ótica Scala. Todo mundo aqui já vestiu a camisa, já está com o seu óculos. Vai atrás do seu. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho